Tem alguém aí? Tem, tem, tem. Então, YouTube, tudo bem? Eu não tô num lugar habitual, aliás, eu não tenho estudo próprio. Então, um beijão. Hoje, me ligaram, um cineasta ligou pra mim e disse, olha, tô a precisar de alguém pra participar num documentário sobre essa cena do ser humano vir do macaco. E ele disse assim, eu tava vendo as fotos de perfil, vi que você é a pessoa indicada pra isso. Falei, opa, que bom, então, eu vou virar um ator. Acho que é isso, né? Disse, opa, então, eu vou virar um ator e, possivelmente, vou ser famoso e vou ser o maior YouTuber de Angola. E, fomos lá pra o estúdio, eu fui muito só eles maquiarem, né? Eles meterem maquiagem preta, tenderem uma estrutura de macaco. Aí, quando eu pedi pra me maquiarem, o cineasta chegou pra mim e disse, oh, tu não é preciso te maquiarem, tu já tens o perfil todo lá. Nós também te convidamos mesmo pra não gastar maquiagem, porque a tua cara já tá mesmo de... Aí, ele falou de uma maneira sensuavizada, ele disse, tu tens uma aparência assim, já, com macaco. E eu fiquei tipo, what? Sério? E isso deve ser um preconceito, chamar-me de macaco. É, mas pronto, chupa, eu quero ser famoso, que se lixo, ele pode me chamar qualquer nome, é? Desde que eu participe no documentário dele, na boa, desde que eu participe no documentário dele, é? É pra por mim, na boa, chamar-me qualquer nome, pa, chico, pancé, gorila, ah, eu só quero ser famoso. Então, pessoal, então, pessoal, ajudou-me a ser o maior youtuber de Angola, partiu nessa merda. Já tinha metido no pau, vi, pronto, pa, porque eu queria, pa, agora eu tinha que ajudar uma amiga a escolher uma prenda de presente. Uma prenda de presente, filho da mina, pa, não dá isso também, pa, não é mundial, umas porcarias. E, pa, a culpa é vosa que me assistem, pa. Então, pessoal, o vídeo foi esse, agora, partilha essa bagaça, vamos vê-la assim, até o fim do ano, nós chegamos a um milhão, um milhão. Então, é isso, pessoal, é pra se vocês não gostarem, dá um like também, se gostarem também, dá um like, pra eu ser famoso, eu vou ser famoso, então, pessoal. O vídeo foi esse, e pronto, já falei isso, tchau, vamos já.